Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje o assunto é um das perguntas que eu mais recebo e acredito que os meus colegas psiquiatras também mais atendem no consultório, que é a relação entre ansiedade e palpitação. Esse assunto é muito pedido, já fiz diversas lives lá no grupo Ansiedade Controlada do Facebook, é um motivo pelo qual eu reservei tempo lá no livro para quem leu Ansiedade Controlada também o nome do livro lá, eu reservo um tempo para falar disso, mas eu resolvi fazer um vídeo exclusivo só sobre palpitação, porque eu quero que você tire as suas dúvidas sobre isso, que fique tudo esclarecido e que entender o que acontece acalme você, tá? Eu também sei que quem tem palpitação e sofre disso pode já ter ido muitas vezes ao pronto-socorro, pode já ter ido diversas vezes achando que estava tendo um infarto, um problema muito sério, já fez diversos eletro, eletrocardiogramas, já foi ao cardiologista, se você já fez isso, conta aqui, bota nos comentários se você já foi. E várias vezes já ouviu do médico que não é nada cardíaco e que você tem um quadro de ansiedade. Isso é algo importante, porque, gente, uma das coisas que mais, hoje em dia, onera o sistema de saúde e que também faz com que as famílias fiquem correndo atrás de mil exames ou você e não ache nenhum motivo, são quadros ansiosos. E eu quero que você entenda exatamente o que acontece para que você fique um pouco mais sossegado sobre aquilo que sente. E não precise levar você diversas vezes ao médico, no caso, ao pronto-socorro. Vamos partir do princípio de que você já teve palpitação, já foi ao médico, já fez exame e já excluiu causa cardíaca. Porque uma das coisas mais importantes nisso tudo é excluir uma causa primária do coração. Ou seja, a gente não está falando, de fato, de uma alteração estrutural que vai fazer com que você tenha, de fato, a palpitação. Ponto. Esse é o início do vídeo. No final do vídeo, ou melhor, do meio para o fim do vídeo, a gente vai falar de uma alteração estrutural que tem relação com quadros de pânico, que é o prolapso de válvula mitral, que tem muita relação com quadros de ansiedade. Então, segura aí que a gente vai falar sobre isso. Bom, gente, para o equilíbrio do nosso corpo e para manter o que a gente chama de homeostase, essencialmente nós temos dois sistemas. O sistema nervoso e o sistema endócrino. Sistema nervoso, lidando com as questões de cérebro, neurotransmissor, nervo, etc. E o sistema endócrino são as nossas glândulas. E a principal glândula que eu vou falar aqui hoje para vocês é a adrenal ou suprarenal. E vocês vão já entender por que ela é a nossa glândula mais importante aqui. Imagine que para equilibrar o funcionamento, o equilíbrio das nossas vísceras, a gente precisa de alguém pensando sobre isso. Precisa que alguém coordene o nosso batimento cardíaco sem que eu precise pensar, a minha digestão sem que eu precise pensar, né? O funcionamento do pulmão, as nossas artérias, nossas veias, tudo isso precisa de algum coordenador. E quem faz isso é o nosso sistema nervoso autônomo, tá? Esse sistema nervoso autônomo se divide em simpático e parasimpático. Não precisa ser, decorar esses nomes não, tá? É só porque se eu usar algum nome depois, vocês vão entender por que eu falei isso no início. Então, o nosso sistema nervoso nervoso é coordenado por esse senhor, o sistema nervoso autônomo. E quando nós estamos, né? No nosso ambiente, na nossa vida, nas nossas vivências, nós percebemos o ambiente a partir dos nossos sentidos e a maneira como o nosso corpo internamente reage às situações é regulada por esse sistema nervoso nervoso autônomo, certo? E aí, quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de um aumento da ativação desse sistema nervoso. A gente está falando de situações e ou de um estado em que isso está com o aumento dessa ativação e eu estou tendo os meus órgãos, as minhas vísceras, as minhas veias e o meu coração o tempo todo ativando, né? A partir do sistema nervoso que a gente chama de simpático, as nossas vísceras e as nossas funções. Então, quando você tem medo, quando você passa por uma situação de pânico, por exemplo, uma crise de pânico, você tem uma descarga de noradrenalina nos seus vasos e, consequentemente, nos seus órgãos, que foram ativados por uma glândula. Por isso que eu falei sistema endócrino, que é a suprarenal. Lá no meio dessa suprarenal ou adrenal, ela estimula a produção, aumenta a liberação da noradrenalina. Essa noradrenalina vai pelos vasos, pelos seus vasos, encharcando e ativando, né? Pelo sistema nervoso simpático que a gente chama coração, pulmão, aumentando a dilatação do músculo esquelético e aumentando a frequência cardíaca. Quando aumenta a frequência cardíaca, você pode ter aumento da frequência respiratória que eu falei no outro vídeo. Você tem alteração de uma sensação estranha, um formigamento pelo corpo quando ela vai passando pelas arteríolas, quando ela vai passando ali pelos vasos. Já viu no estado de muita ansiedade, a pessoa deu um formigamento, uma sensação estranha? É esse banhar de noradrenalina que vai passando pelo seu corpo. Nesse momento, tudo tá hiperativado. Você foi encharcado. E lá no seu coração, existem uns receptores que a gente chama de beta-adrenérgicos. São esses receptores beta-adrenérgicos que, ao serem ativados por esse sistema nervoso simpático, vão fazer aumentar a frequência cardíaca e aumenta também a força de contração, né? Que a gente chama de efeito inotrópico, tá? Vai aumentar a força de contração. O coração, imagina que ele tem quatro partes, né? Vou botar a imagem aqui no vídeo pra vocês verem como funciona por dentro. Tem quatro partes e ele bate a parte de cima diferente da parte de baixo, certo? A gente tem sístole e diástole. Você imagina quando tem uma sobrecarga de noradrenalina, esse coração começa a fazer assim. Muito rapidamente. É essa hora que ele tá fazendo assim que você tem aquela sensação estranha. Nossa! E aí você tem certeza que ele tá realmente batendo acelerado. Pra você ter certeza que você tá com um ataque cardíaco, é preciso que essa frequência a frequência cardíaca esteja acima de 100 batimentos por minuto. Isso é o conceito de taquicardia, tá? Você coloca o dedo aqui, né? No pulso, por exemplo, que é mais fácil de fazer e conta quantas vezes bate, né? Faz o movimento aí 60 no seu dedo em um minuto. Acima de 100, a gente tá falando de taquicardia. Isso é super comum na crise de pânico. É bem comum ficar acima de 100. Alguns quadros, alguns casos aumenta muito significativamente, demora voltar e de fato precisa de uma intervenção médica pra isso, muitas vezes de um beta bloqueador pra isso, pra voltar. Em outros casos, na crise, quando o paciente usa um tranquilizante, isso já melhora e essa frequência já baixa. Mas acontece que algumas pessoas podem ter a sensação que estão com palpitação, mesmo não tendo a crise, que pode ser o que você já sentiu. Nossa, tem uma sensação de que tô palpitando. Mas pode não estar palpitando, mesmo que você tenha essa sensação. E é muito comum isso. Eu já recebi o paciente na minha frente, dizendo que tá com palpitação naquela hora. Eu faço a medição da frequência e a frequência tá 80. Por quê? Porque, na verdade, aquele corpo inteiro tá em uma ativação dopaminérgica, né? Tem muita dopa e muita noradrenalina. E a sensação é que, de fato, você tá tendo um desconforto cardíaco. Mas você, na verdade, está com o aumento da percepção da sensação ruim. E não necessariamente com taquicardia. Mas a sensação é ruim, não é? É verdade, eu entendo que é. Mas nem toda vez é, de fato, uma taquicardia. Certo? Essa sensação, o tempo todo, que o estado de ansiedade gera, especialmente quem já sofreu uma crise de pânico, vamos partir desse princípio, a pessoa já teve uma crise de pânico outra vez e ela fica morrendo de medo de ter outra. Claro, fica em um estado de alerta constante. Esse estado de alerta constante e de hiperativação dopaminérgica e norademinérgica faz com que a pessoa possa ter várias vezes, em momentos diferentes do dia, aquela sensação de taquicardia, dá uma sensação de desconforto e aí ela vai num pronto-socorro ou passa no médico e não detecta isso num eletrocardiograma, por exemplo, porque foi um episódio, tá? Foi uma palpitação episódica ou uma percepção aumentada pelo estado de alerta constante. Sempre que se trata a ansiedade, né? Como o paciente está em esse estado de alerta, quando você trata e acalma, essas palpitações passam. Essa sensação passa, porque na verdade o problema não é do seu coração, é o sistema inteiro que está ansioso, né? Que está hiperativado em alerta. É o seu corpo todo. Provavelmente associado a isso, você também fica com as mãos geladas e pé gelado, né? Fica às vezes com sensação de desmaio, pode ter uma sensação de tontura, pode ter várias outras associadas, porque não é um problema do coração. E por isso que o médico que te atendeu e disse que era ansiedade falou que não era um problema cardíaco, mesmo que você tenha sentido o sintoma cardíaco, o sintoma cardíaco, entendeu? E aí a gente vai ter o que a gente chama também de sintoma, o que a gente chama de desautonomia. É a desautonomia que é esse distúrbio autonômico e por isso que eu falei pra vocês no início do vídeo, que o coordenador disso é o sistema nervoso autônomo, é o distúrbio autonômico, esse desequilíbrio entre palpita, sente mal-estar, dá, fica gelado, todo esse desconforto todo é o que a gente precisa corrigir. Mas falando em desautonomia, eu tenho que falar de um outro quadro, né? Que é um quadro primário cardíaco, que eu falei no início do vídeo, que gera palpitação e está associada a quadros de pânico, que é o prolapso de válvula mitral. Na psiquiatria a gente recebe muito paciente com quadros de pânico e que tem história de prolapso de válvula mitral. O prolapso de válvula mitral é uma alteração na válvula do lado esquerdo do coração. A gente tem uma válvula que faz, que coordena a passagem do sangue do átrio pro ventrículo e vice-versa, né? Isso acontece, essa passagem que acontece no batimento cardíaco é coordenada esse espaçamento por essas válvulas. Aí você imagina uma válvula, imagina uma porta de restaurante, tá? Sabe porta de cozinha de restaurante que você tá lá sentado comendo e você vê os caras passando com as bandejas, eles não têm maçaneta porque não têm, eles estão com a mão ocupada, né? Eles precisam passar rapidamente e elas têm abas que ficam assim. Você imagina que a válvula no coração é exatamente assim e quando ele vai passar ela abre e fecha, né? Ela abre e fecha. No prolapso você tem uma alteração nesse fechamento e ele não acontece certinho como ele tinha que acontecer. Ele abre, o sangue passa e esse fechamento tem um refluxo. Tem um refluxo que muitas vezes pode ser ouvido no estetoscópio como um sopro e é o que pode vir no seu laudo lá do ecocardiograma. Ou o médico pode dizer, ah, tem um refluxo, mas isso é normal, desconsidera e é esse refluxo que, diante de muitos estudos hoje sobre prolapso, os efeitos no corpo, as alterações histológicas, né? Que é o que se vê no microscópio, o pedacinho do músculo cardíaco, tem concluído que esse refluxo pode gerar uma discreta isquemia dentro do coração, mas nada significativo. Não pensem em isquemia como as pessoas pensam em isquemia, tá? E isso causa uma competição ali dentro do coração com o marca passo cardíaco. O que é o marca passo cardíaco? É esse marca passo natural que a gente tem, não tô falando daqueles que as pessoas botam, que faz com que o coração bata no seu ritmo, tá? A gente tem um circuito elétrico cardíaco que faz com que ele bata no ritmo regular. Quando a pessoa tem prolapso, pode acontecer dessa situação de refluxo e mini isquemia, gerar uma competição ali e fazer uma pequena arritmia, que aí por isso a pessoa sente o desconforto, e consequentemente, pós essa arritmia discreta, ela conseguir, ela ativar o sistema adrenérgico e também abrir um quadro de ansiedade. Nesse caso, é o ovo e não a galinha, tá? É comum pacientes de prolapso terem esses pequenos episódios de arritmia benigna, que seu médico falou pra você que não ia te causar nem nada muito grave, mas isso ser o ativador, o gatilho do desenvolvimento de uma crise de pânico. Por isso, é comum a gente receber pessoas com esses sintomas, e aí isso não quer dizer que o seu prolapso é um problema cardíaco, isso quer dizer que a gente tem que proteger você dos sintomas que a descarga adrenérgica de medo, de situações outras na vida, provocam no seu coração. É por isso que pacientes com ansiedade generalizada ou pânico, que tem muita palpitação, que tem muitas descargas que acontecem, a gente usa beta-bloqueadores, por exemplo, como atenolol e propranolol. Muitas vezes em doses baixas, doses menores, não são as doses que o pessoal da cardio usa, por exemplo, pra hipertensão arterial, né? Ou mesmo pra arritmias, que eles usam doses bem maiores, né? Mas na ansiedade, nos quadros de pânico, quadros de ansiedade generalizada com esses sintomas, essa é uma das prescrições bem comuns, né? E que ajuda muito, porque você precisa proteger os receptores beta-adrenérgicos do coração, que eu falei no início pra vocês, quando houver uma descarga do sistema nervoso simpático e noradrenalina chegar ali. E aí não acontecer esse tututu, entendeu? Então, a gente tá falando de duas coisas diferentes. A gente tá falando de um quadro de ansiedade, cuja descarga gera palpitação e não tem nenhuma alteração primária cardíaca, e a gente tá falando de prolapso de válvula mitral, que é uma alteração primária cardíaca não grave na maioria dos casos, tá? Já avaliada, seu médico falou disso, mas que pode gerar um quadro secundário de transtorno de ansiedade por conta da existência dela e dessas mini descargas, certo? Tem jeito, tem tratamento. A gente normalmente, quando você pega um paciente desse, né? Você já entende que ele tá hiperativado, muito sistema dopaminérgico, muito ativado, né? Precisa de calma. A gente precisa de mais GABA nesse sistema, que é o nosso neurotransmissor inibitório. É por isso, inclusive, que se você vai num pronto-socorro com uma crise décima palpitação, é muito comum você receber um diazepam, porque o diazepam, ele é GABAérgico. Então, ele vai inibir esse sistema todo e todos esses sintomas que você tem, né? Todas essas coisas que aconteceram são invertidas, né? Você tem uma inibição dessa ativação e aí passa a palpitação, passa o desconforto, passa o aumento da frequência cardíaca, a sensação de sufocamento e todo o desconforto geral que isso causa, tá? Só que, obviamente, não dá pra pessoa ficar tomando sempre diazepam a vida inteira, porque isso tá dessa forma, né? Senão, vai gerar o que a gente chama de dependência, né? Desenvolvimento de tolerância e dependência. Tem que tratar o sistema todo pra que, de fato, você não fique precisando sempre de calmante. Porque o calmante vai, de fato, resolver isso rapidamente. Mas isso pode acontecer de novo. E aí, existem diversos motivos que a pessoa começa a ficar mais ansiosa. A gente tem as circunstâncias da vida, os eventos, pessoas que têm história familiar de transtorno de ansiedade tendem a desenvolver quadros mais facilmente, pessoas que têm quadros traumáticos e uma série de vivências estressoras desenvolvem tudo isso mais facilmente. A gente vai fazer um vídeo sobre isso, sobre genética e história familiar e história de vida e desenvolvimento de quadros ansiosos. Mas tudo isso é um sistema alterado. E o que eu quero que você entenda é que quando o médico do pronto-socorro falou pra você que aquilo era ansiedade e não fez sentido pra você, não fez sentido porque o sintoma era real, e é real, o fato de dizer que é ansiedade não quer dizer que é coisa da sua cabeça, é uma alteração corporal completa e que passa quando você acalma e que muitas vezes você pode não conseguir mostrar num exame porque ela pode passar ali, aquela descarga passar e aquele sintoma realmente não ser visto em um eletro ou em um exame. Mas a sensação é real, tá? E isso realmente causa muito sofrimento. Certo? Espero que isso tenha te ajudado. Eu falei disso no livro pra ansiedade controlada. Quem leu, o que achou e tirou as dúvidas lá, comenta aqui. Se você tiver alguma dúvida do que leu lá ou desse vídeo, coloca aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo exclusivamente respondendo a sua pergunta. E se você acha que vai ajudar alguém responder essa pergunta, manda esse vídeo pra ela, compartilha nos seus grupos ou pra quem tá sofrendo com ansiedade, tem essa palpitação e tem essa dúvida, tá? Pra que ela possa ser ajudada com a informação. E tem jeito, tá gente? Não precisa ficar sofrendo com isso, tem como resolver, tem que tratar essa ansiedade de fato e aí você vai se sentir melhor e esses episódios de palpitação não vão mais acontecer. Tá bom? Se você não tá inscrito nesse canal, clica no botão vermelho, ativa o sino aí pra ficar inscrito e com as notificações ativas pra toda vez que eu botar um vídeo, você assistir de imediato. tá certo? Fiquem bem e até o nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.